TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vossa Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iríamos nós Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós queremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Amados e amadas de Deus, Nós estamos no 21º Domingo do Tempo Comum, E o Evangelho deste final de semana, Traz para nós uma continuação de Evangelhos anteriores, Do discurso do Pão da Vida. Jesus por dois domingos, Veio falando para nós do Pão da Vida. Dizendo, eu sou o Pão descido do céu, Eu que dou a vida, Aquele que comer desse pão viverá eternamente. E depois, Quando os discípulos ouviram esses discursos, De Jesus é o Pão da Vida, Dando de comer aos que necessitavam, Na verdade não o pão físico, Mas sim o pão espiritual, Essa palavra ficou muito pesada, Porque realmente, Jesus falava, Vocês irão ter que comer a carne do filho do homem, Essa dimensão de comer, A partilha, Só que Jesus falava, Como diz aqui, Do Espírito, Que as minhas palavras são Espírito e Vida, Jesus não estava falando da dimensão humana, carnal, Mas eles entenderam, E se escandalizavam, Como que Ele pode dar, A sua própria carne para comer? Tanto que uma das acusações aos cristãos, Era dizendo, Olha, eles são canibais, Porque eles declaram, Que comem a carne do seu próprio fundador, Não entendiam o que Jesus estava falando, Na mensagem espiritual, Então muitos se escandalizaram, E queriam deixar, Porquê? Porque essa palavra de Jesus, Não só esta palavra, Mas os ensinamentos de Jesus, Passaram a ser, Um ensinamento, Que cobrava, De exigência, Exigindo, Um compromisso maior, Dos discípulos, Porque muitos estavam, Preocupados em estar com Jesus, Como? Um Jesus, Salvador, Um Jesus Rei, Que pudesse dar comida para eles, Que pudessem, Organizar tudo, Eles não queriam um compromisso, De fé, Um compromisso de testemunho, Apenas alguém, Que desse uma vida fácil para eles, Quando eles perceberam, Que não iam ter isso de Jesus, Muitos começaram a se afastar, E aí Jesus, Pergunta, Para, Os mais próximos, Os seus apóstolos, E vocês, Também querem ir embora? Se quiserem, Podem ir, O meu discurso, Não vai mudar, Eu não vou, É, Fazer nada, Para agradar vocês, Para que vocês fiquem, Aqueles que não quiserem, Seguir, São livres, Só que o discurso, É esse, A palavra é esta, Não vai mudar, E aí Pedro, Toma a palavra, E faz, Também essa profissão de fé, Dizendo, A quem iremos Senhor? Tu tens, Palavras de vida eterna, Nós cremos firmemente, E reconhecemos, Que tu és, O santo de Deus, Aqui, É uma declaração, De fé de Pedro, A mesma, Que Pedro fez, Que é narrado, No evangelho de São Mateus, Quando pergunta, Para, Quem, No dizer, Do povo, Que eu sou, E depois, Quem eu sou, Para vocês? Aí Pedro diz, Tu és o Cristo, O filho de Deus vivo, Que devia vir ao mundo, E aqui Pedro, Também faz, Essa profissão de fé, Dizendo Senhor, Nós não temos, Que ir mais em outro lugar, De forma nenhuma, Porque só tu, Tens palavras de vida eterna, O que nós vamos procurar? Não temos mais, Onde procurar, Meu irmão, Minha irmã, O Senhor também hoje, Quer falar para nós, Com essa mesma realidade, E faz a mesma pergunta, Para nós, Se nós, Vamos querer, Reafirmar, O nosso compromisso, De estar com Jesus Cristo, Seguir seus caminhos, Seguir seus caminhos, Ou vamos querer deixar? Todos os dias, O Senhor nos pergunta isso, Que nós somos livres, Ninguém é obrigado, A seguir Jesus Cristo, Ninguém é obrigado, A ser cristão, A ser católico, Não, Agora, A partir do momento, Que eu me declaro, Cristão católico, Eu tenho os meus compromissos, Eu tenho as minhas, Obrigações, Não dá para dizer, Ser cristão, Ser católico, E não seguir, Aquilo que são, Os ensinamentos da igreja, Deixadas por Jesus Cristo, Então nós temos que ter, Essa responsabilidade, Por isso, Meu irmão, Minha irmã, O Senhor, Nos, Fala claramente, E faz a mesma pergunta, Para nós, A quem, Vocês, Vão querer seguir? Se vocês querem, Me seguir, Ou vou querer também, Abandonar? Façam a escolha, E a escolha é nossa, Jesus, Já nos garantiu, A sua presença, O seu amor, E a sua graça, Agora é preciso também, Que a gente, Faça a nossa escolha, Faça, A nossa, Busca, E também, Façamos a nossa profissão de fé, Que a gente possa responder, Assim como Pedro, A quem iremos Senhor? Quem que a gente vai procurar Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, E é verdade, Muitas vezes, Meu irmão, Minha irmã, Estamos procurando tantas coisas, Procurando tantas realidades, Procurando, 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 E a resposta está aqui, Em Jesus Cristo, Pedro já disse isso, A quem iremos Senhor? Aonde nós vamos buscar? Porque somente Jesus, Tem palavras de vida eterna, O que nós precisamos é isso, Das palavras de vida eterna, Como ele diz aqui, A carne não adianta nada, É o Espírito que dá a vida, E é verdade, Se nós não formos, Movidos, Conduzidos pelo Espírito, A nossa carne, Não sobrevive, Ela é animada pela ânima, Pelo Espírito, Então nós precisamos valorizar, Cuidar do nosso corpo, Que é o templo do Espírito Santo, Com toda certeza, Mas valorizarmos principalmente, O que é a nossa essência, A nossa alma, Essa sim vai para a eternidade, O corpo, Meu irmão, Minha irmã, Um dia, Vai para a terra, Vai ser concomido, Pelas traças, Vai deixar de existir, Agora a nossa alma não, Essa é vivificada por Deus, E é dessa que nós precisamos cuidar, Por isso que nós precisamos também, Dizer como Pedro, Só tu tens palavras de vida eterna, Porque essas palavras de vida eterna, É que nós precisamos, É nessas palavras de vida eterna, Que nós temos que solidificar, A nossa casa, Solidificar a nossa família, É nessas palavras de vida eterna, Que nós temos que ter forças, Para suportar as adversidades, Que nós vemos neste mundo, É com essas palavras de vida eterna, Meu irmão, Minha irmã, Que nós podemos, Ser consolados, E consolar, Quando perdemos um ente querido, Quando temos, Uma pessoa querida, Que está doente, Que está enferma, Que está, Num leito de um hospital, Nós temos que, Buscar, Essas palavras de vida eterna, Porque elas irão, Nos dar, A certeza, De que, Com Deus, Nós somos mais que vencedores, Por isso, Meu irmão, Minha irmã, Nós somos chamados a isso, A reconhecermos, Esse Deus, Que cuida de nós, Não buscar um Deus, Muitas vezes, A, Nosso, Bel prazer, Um Deus, Que está aí, Para fazer as, Nossas, Vontades, Vontades, Não, Deus, Deus está aí, Para fazer as nossas vontades, Deus está, Para que nós, Possamos fazer a vontade de Deus, Então, Que o amor do Senhor, Possa chegar, Até você, Chegar até a sua casa, Até a sua família, E que as palavras, Sombras de vida eterna, Possam se solidificar, Na sua casa, Na sua família, Que você possa, Testemunhar, Esse Jesus, Que traz vida, E vida em abundância, Para todos, Que Deus abençoe a sua casa, Abençoe a sua família, Neste domingo, Dia do Senhor, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Salve Maria, Imaculada, Amém,